Agora a gente fala de uma medida de segurança que está sendo adotada no aeroporto Ercílio Luz, aqui na capital. Passageiros que desembarcam agora no local precisam assinar um termo digital obrigatório na cidade de origem. O documento prevê o cumprimento de isolamento social ao chegar em Florianópolis. A medida deve agilizar o atendimento e evitar aglomerações na hora do desembarque. Pela internet é preciso preencher o formulário com dados pessoais e informar se tem sintomas do coronavírus. Também é necessário se comprometer com a ordem de restrição domiciliar. Não é permitido circular na cidade por sete dias, a não ser em casos de urgência. As companhias aéreas podem disponibilizar aos passageiros no momento do check-in, esse formulário, e o passageiro consegue preencher antecipadamente. Então isso evita aglomeração, reduz o tempo de espera para o passageiro desembarcar também e fazer a sua saída do aeroporto. As informações coletadas antes do embarque geram um QR Code. As respostas são conferidas na barreira sanitária. O serviço, que é pioneiro no Brasil, faz um check-up dos passageiros que desembarcam na capital desde o mês de março. E a partir dessa leitura, a gente consegue verificar se esse passageiro preencheu algum sintoma e aí, portanto, ele será encaminhado para a testagem. Pode ser ali no aeroporto mesmo, com teste rápido. Ou se ele não preencheu sintoma nenhum, ele é assintomático e ele pode ter a sua saída liberada mediante o compromisso de que permanecerá pelos próximos sete dias em restrição domiciliar. O aeroporto internacional Ercílio Luz deve ter um aumento de 54% no número de passageiros até o final do mês de junho. Isso porque a malha de voos foi ampliada e a movimentação deve voltar a crescer. O termo digital vem justamente para acelerar o atendimento. Esse formulário hoje está disponível em todos os sites das companhias aéreas que operam no aeroporto ou no balcão de check-in de origem do passageiro. Foi uma parceria da Floripé Porte com as companhias aéreas para tornar o processo mais ágil, mais fluido, evitando aglomerações.